Paraíso foi inaugurado o Hospital para Queimados. Veja na reportagem. A inauguração foi na manhã desta segunda-feira com a presença do secretário de Saúde de Minas Gerais. O hospital deve ser referência para mais de 130 municípios. Então nós estamos inaugurando esse centro de tratamento de queimados, que tem uma potência de ser a referência de toda a macro-região sul, que é a maior macro-região do estado, e que a gente consiga enfrentar esse problema crônico histórico desse paciente de difícil manejo, difícil tratamento, que hoje é dependente apenas do João XXIII em Belo Horizonte. Sabemos que um hospital só não dá conta de tanta demanda e a gente vem regionalizar com muito esforço. E já conversamos mais cedo, mais investimentos faremos aqui para esse hospital crescer ainda mais no tratamento de queimados. Cada macro-região terá uma referência, mas esse hospital em especial, a tendência é que ele seja uma referência ainda maior do que a própria região, que ele tem esse potencial. Temos o provedor, o hospital querendo isso, assim como o município, e o estado também com esse interesse. Temos apenas dois hospitais, com uma classificação que a gente chama de 1B, que é um hospital de maior porte, e esse seria o terceiro do estado. Essa é a nossa visão para que esse hospital consiga progredir ainda mais do queimados. O prefeito de Paraíso comemorou a instalação do hospital de queimados e ressaltou que neste momento há um bom diálogo com o governo do estado em prol da população paraísense. A gente sempre manteve um contato muito próximo com o governo do estado de resolver problema. A gente não quer gerar mais problema, e sim resolver. resolver os problemas que aparecem pra gente, né? A partir do momento que a gente tem essa visão, a relação município e governo do estado, ela fica salutar pra todo mundo. Então não teve nenhum problema em relação a isso, não. Vamos tocar pra frente e vamos fazer a população ser atendida. O deputado estadual, Antônio Carlos Arantes, responsável pela articulação política para a vinda do hospital, comemorou a conquista. O resultado tá aí e o povo terá, se Deus quiser, a partir... Já está atento, já está funcionando. Já cuidando das pessoas que estão aí com problemas de queimaduras e outros acidentes que vierem pela frente. Mas não só isso. Teremos também aqui o ML, teremos aqui agora também, já está... Hoje acabou de ser a fortalecida a proposta pra doação de sangue ser feita em Paraíso, também o nosso banco de sangue. Também a área de neurocirurgia. Ou seja, a pessoa que tiver um derrame mais sério, um AVC, vai ser tratada em Paraíso. Então é só avanço, só coisas positivas acontecendo no nosso Paraíso. A implantação também foi comemorada por aqueles que mais precisam da vaga para os pacientes, os gestores municipais. Custódio, prefeito de São Pedro da União, relembra os problemas que já foram enfrentados pela falta de especialização na região. Eu fiquei muito contente quando o deputado Antônio Carlos Arantes me mandou um convite falando que ia inaugurar hoje, aqui em São Sebastião do Paraíso, a sala de queimada. Eu fiquei até emocionado. Em 2018, uma pessoa de São Pedro da União teve um problema familiar e atirou álcool no corpo e meteu fogo. E esse rapaz foi passando na casa de Guaxupé. O caso dele tinha que levar para o João XXIII, que era um caso delicado. O que aconteceu? A família procurou o defensor público, o defensor público entrou em contato com o juiz. Véspera de um feriado, o juiz me determinou que eu arrumasse um hospital com especialidade para cuidar daquele rapaz, com exceção que eu ia pagar R$ 500 por dia de multa do meu CPF. Véspera de um feriado, o hospital 23, João XXIII, em greve. Você imagina o que ia acontecer numa situação dessa. Então, é uma situação muito triste. Então, eu quero parabenizar aqui São Santa Casa de São Sebastião do Paraíso, o provedor, o prefeito Marcelo, o deputado Antônio Cárdenas, que deve ter ajudado. E sim, todo mundo, por isso ter conquistado. E nós, que está aqui a 60 quilômetros de São Sebastião do Paraíso, eu fico muito contente de ver isso aqui. O tanto a gente peça a Deus que não precisa. Mas se precisar, eu tenho certeza que vai estar muito mais próximo da gente. Então, fico muito contente. Bem, como você viu aí na reportagem anterior, o hospital para tratamento de pacientes com queimaduras na Santa Casa de São Sebastião do Paraíso já está em funcionamento. E a unidade se prepara agora para habilitar o tratamento para quadros mais graves de queimaduras. Atualmente, o hospital é classificado como tipo 1 que cuida de pacientes com quadros de leves a moderados. Agora, há o planejamento para ampliação para atendimentos para o tipo 1B, que aprange casos mais graves. Fábio Baqueretti, secretário estadual de saúde, ele falou sobre a possibilidade dessa ampliação, inclusive de prazos. Veja só. Nós estamos criando uma independência do território do sul de Minas, hoje, a partir do São Sebastião do Paraíso, que hoje depende do João XXIII. Esse hospital já consegue atender o pequeno e o médio queimado e o nosso próximo passo é o grande queimado. E por isso, conversei com o município mais cedo e com o provedor do hospital, e a gente vai fornecer recursos para a compra de equipamentos para que a gente consiga, então, com financiamento estadual também do custeio, terem nesse hospital a grande referência para os mais de 150 municípios da macro-região sul e até para outras macro-regiões. Então, com essa iniciativa da Prefeitura de São Sebastião do Paraíso, com a gestão do hospital e a vontade do Estado, nós vamos conseguir que esse hospital seja uma grande referência, que hoje nós só temos duas referências, de 1B no Estado e 1B em Montes Claros, e esse será o terceiro do Estado, junto com o João XXIII, sendo os quatro hospitais do Estado capazes de atender o grande queimado. Aqui está bem adiantado. A expectativa é que esse ano ainda a gente consiga que esse hospital atenda grande queimado, porque a estrutura física está bem avançada e ao tempo de comprarmos do hospital, comprar os equipamentos que o profissional já tem para que ele consiga abrir esse centro de queimados. Muito bem, agora são 6 horas e 24 minutos, hora de um...